Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo mais aquele videozão muito top pra vocês. Eu vou falar hoje, galera, sobre algumas edições limitadas aqui da marca Oakley. Na verdade, eu tô trazendo todas pra vocês aqui atualizadas, certo galera? Eu não tô falando dos modelos mais antigos. Pessoal, sempre comenta aqui no canal, a Strip, Tiffin, naquela época. Não, galera, eu tô trazendo os modelos aqui atualizados, só edição top. Já vamos começar falando aqui sobre a edição de 2018, que foi estouro demais. Era o comecinho do canal, galera, quando o pessoal começou a se inscrever, fez um grande sucesso. Flex Skin, galera, quem lembra aí? Essa edição aqui era inspirada em peles de animais, saíram em três cores. A preta, que era inspirada em pele de cobra. A cinza, que era inspirada em pele de elefante. E a verde, que era inspirada em peles de anfíbios. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa preta, galera, fez um grande sucesso. Tipo, saiu nem um mês, passou dois meses, já não tinha em nenhuma loja. O cabedal era todo trabalhado. E o logo ali da Oakley era no tom de vermelho. Show de bola demais. Inclusive, se você já teve alguma edição limitada, que eu vou falar nesse vídeo, eu vou pedir pra vocês também deixar nos comentários, certo? A fleque, também a cinza, né? Que era inspirada em pele de elefante. O cabedal era todo cinza, no aspecto também de pele de elefante. E essa aqui, galera, ó, que era verde, que era inspirada em pele de anfíbio. Na verdade, é inspirada em pele de anfíbio, certo? Então, o cabedal, ele é todo trabalhado também, ó. Inspirado em pele de sapo, pra ficar melhor pra vocês entenderem, ó. Então, inclusive, pessoal, esse modelo parece ser um pouco até mais leve que os outros. É por causa do material. O couro também, ele é todo trabalhadinho, ó. É que não dá pra ver direito, mas ele é bem parecido também a pele de sapo mesmo. E, na minha opinião, eu curti demais essa cor verde. No pé fica top com a calça clara, calça escura também. Então, ó, essa aqui é da edição skin de 2018, as três cores que eu disse pra vocês. Então, a primeira edição limitada aí, Flex Skin. Agora, eu vou mostrar essa aqui pra vocês, ó, que também foi estouro. Saiu junto com a edição Flex Skin. Saiu no mesmo mês, praticamente. Foi essa aqui, ó, Flex Camel, galera. É o modelo também da Flex Low, porém, é uma edição limitada. É camuflada, né? Saiu em três cores, saiu essa bege, saiu a cinza e a preta. Essa aqui, galera, fez um grande sucesso também. A bege saiu muito bem. A cinza também acabou super rápido. Então, essa aqui é a bege, né? Desert Camel. A mesma pegada da Flex 365, que eu vou mostrar pra vocês. Então, o cabedal, ele é todo camuflado. Couro no book e algumas partes em malha. Ó, e o diferencial zilhoses é dourado. A mesma cor aqui do logo da ove, certo? E saiu também a toda cinza. O cabedal era camuflado cinza. Algumas partes também em malha. Os zilhoses eram no tom de cinza. E era a mesma pegadinha aqui. Todo camuflado, o cabedal. Tanto o cabedal quanto o solado entre sola. Então, essa edição aqui fez um grande sucesso. Também acabou super rápido. E sobraram algumas cores pretas. Porém, também já acabou. A gente não encontra mais essa edição. O pessoal pergunta bastante. Tanto da skin, quanto da camuflada. Assim, ainda encontra. Porém, acabou. Agora só as edições 2020. Então, mais uma edição aí, galera. 2018. Fez um grande sucesso. Fleck Camo. Também, junto com a Fleck Camo e a Fleck Skin. Um tempinho depois, saiu a Fleck Spray, galera. É um modelo também bem diferenciado. Vou deixar pra vocês aí nas imagens. É um modelo num couro bem diferenciado. Vou falar pra vocês. Eu não sei o nome exato daquele couro. Mas é um couro bem áspero. Ele é semelhante a um camurça. E por que Fleck Spray, galera? O cabedal do tênis, ele veio todo respingado de tinta. Então, ficou num aspecto que parece que pingou tinta em todo o tênis. E saiu numa cor preta, né? Com os pingos em laranja. E tinha marrom com os detalhes em laranja. Também foi uma edição que não saiu em tantas lojas. Eu vi só na oficina Footwear. Também vi na loja oficial da Oakley. E porém, em outras lojas, como é o Overboard, essas lojas que trabalham com o Oakley, não chegou a receber esse modelo. Então, mais uma edição também de 2018 limitada, Fleck Spray. E outra também que fez sucesso, galera, foi a Fleck Sneaker, né? Que era aquela edição que as cores eram mais vibrantes, cores mais chamativas. Então, tinha a laranja, tinha a bordô, tinha a azul. A azul, galera, eu trouxe pra vocês também. Na verdade, eu trouxe todas as cores. E no pé azul ficou top demais. Vou tentar achar a imagem pra vocês da azul, galera, no pé. Então, pessoal, essas quatro edições limitadas que eu falei pra vocês, foi estouro. Agora, vamos falar sobre os lançamentos recentes. No começo de 2019, eles lançaram a Fleck 365. O modelo Fleck 365, que eu sempre trago pra vocês no canal. Já trouxe várias edições limitadas. A primeira edição limitada da Fleck 365 foi a Fleck 365 Custom, galera. Foi a que eu trouxe aqui pro canal, fez um sucesso. Pra quem ainda não conhece a Fleck 365 Custom, o cabedal todo branco no couro chamado Napa, que é um couro bem lisinho. E junto com o tênis, galera, veio uma caneta da marca Posca, que dava pra você fazer customização no tênis. Então, o modelo era todo branco em couro Napa, e junto vinha a caneta e você fazia o desenho que você quisesse no tênis. Eu fui em um evento que tem aqui no canal também. Eu gravei esse evento na loja Overboard. Foi um artista chamado Juliano Alemão. Ele fez várias custom lá e vários modelos, galera, inclusive de inscritos aqui do canal. Se você ainda não viu esse vídeo, tem aqui no canal. E também foi estouro, Fleck 365 Custom. O pessoal pediu demais, acabou super rápido. Na loja da Oakley, o pessoal viu o vídeo aqui no canal, foi lá, comprou tudo, galera. De verdade, o pessoal pedia demais aqui. Então, a edição aí que fez um grande sucesso, Fleck 365 Custom. Pessoal, agora eu vou falar de mais uma edição limitada que fez um grande sucesso. Foi a edição Elementos, que era uma edição inspirada em elementos, galera. Então, tinha fogo, tinha água, tinha terra e tinha ar. Inclusive, eu estou aqui, galera, com uma que eu curti demais. Que foi essa aqui, ó, Fleck 365. Essa aqui é a água, ó. Aqui dentro vem até um detalhe de uma gota. Esse modelo aqui é impermeável. É um modelo bem diferenciado, muito top nesse tom de azul, ó. Um azul escuro. E essa água aqui, galera, também fez sucesso. Então, além dessa aqui, também veio a fogo, que era aquela que o modelo era midi. Então, cano alto, com os pelinhos aqui em volta, onde encaixa o pé. Tinha também a terra, que era aquela no tom mais claro. Que era bem parecido por fotos, que a Fleck 365 Custom. Porém, o tom do cabedal era um pouquinho mais escuro. Era um tom de creme. E também o cabedal foi feito com materiais recicláveis. Um modelo bem diferenciado. E tinha ar, que foi um modelo que ficou bem diferente. Um cabedal todo em quinite. Então, é aquele cabedal igual o do Vapor Max. Que você encaixa o pé, fica que nem uma meia. Um modelo todo em pano, em malha. Vou deixar pra vocês dar uma olhada aí também. Então, mais uma edição limitada, muito top. Fleck 365, edição Elementes. Essa aqui é a Fleck 365, da edição Precios. Essa aqui é a Safira. Essa edição aqui, galera, o cabedal veio bem diferente nesse material chamado... Esse couro, né? Chamado craquelado. E essa edição foi inspirada em pedras preciosas. Já trouxe pro canal pra vocês essa aqui, que é a Safira. Trouxe também a Rubi, que é os detalhes em vermelho. E a Ouro. Só não trouxe ainda a Diamante. Mas essa edição aqui fez sucesso. Por quê? Além do tênis, galera, eles fizeram também a camiseta. Então, dava pra fazer a combinação. Veio também a camiseta Safira. Que era o detalhe da camiseta em azul. A Ouro em amarelo. A Rubi em vermelho. E a Diamante no tom de cinza. Então, uma edição também que foi estouro demais, ó. Então, mais uma edição aí de sucesso. Fleck 365 da edição precios. Mais uma edição aqui pra vocês, ó. Limitada. Lançamento recente 2020. Inclusive, mostrei aqui como fica no... Galera, então essa edição é bem parecida com a edição de 2018 que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Porém, essa cor parece um pouco mais escura. Quer ver, ó? Ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Mas essa edição parece um pouquinho mais escura. Na verdade, parece não. É mais escura. Tem alguns detalhes diferentes entre um e outro. Que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Essa edição também veio três... Veio mais de três cores. A primeira, a de 2018. Veio a preta, a cinza e a beige. Já essa aqui veio a beige. Veio a cinza, a preta, a azul, verde, marrom. Já trouxe todas aqui pro canal pra vocês também. O cabedal em nobook. O material, um couro nobre muito resistente. Algumas partes em malha. É refletível aqui no puxador. Já de 2018 não era. Aqui nessa parte também. E esse modelo aqui é legal, galera. Que você ganha desconto usando o cupom aqui do canal. JVR Sneakers na loja Roger Tênis e Surfing. Então, se você quer comprar esse modelo com desconto. Eu vou deixar aqui pra vocês o cupom na descrição. Certo? Então, mais uma edição limitada de sucesso. Fleck 365 camuflada. Pessoal, tem uma edição, galera. Que eu trouxe umas duas cores pra vocês. E tem mais cores pra trazer ainda. Que é a Fleck 365 Sneaker. A mesma pegada também da de 2018. Essas cores mais chamativas. Tem a laranja. Tem uma azul escura. Tem outra também. Um tom de azul mais claro. Que eu vou trazer pra vocês. Então, também uma edição aí de sucesso. Porém, não é todo mundo que curte. Porque as cores são bem fortes. Fleck Sneaker. Fique ligado no canal. Que eu vou trazer pra vocês as outras cores também. Um modelo também que fez sucesso agora em 2020. Half Track Low Skin, galera. A mesma pegada da Fleck Skin lá de 2018. Porém, teve algumas mudanças. Tem a Half Track Low Skin inspirada em pele de cobra. Que é a preta com os detalhes em vermelho. Tem a Half Track Low inspirada em pele de elefante. Na mesma pegada do cabidão cinza. E eles mudaram. Tinha a pele de anfíbio em 2018. No modelo da Fleck Low. E eles fizeram no lugar a pele de tigre. Que ficou bem legal também. Esse cabidão no tom de bege mais escuro. No pé também. Esse modelo fica muito bonito. Já mostrei pra vocês também aqui no canal. E pra gente finalizar, a última edição limitada. Que saiu também no chinelo REST. Foi a Fleck 365 Cápsula Radioativa. Saiu no modelo da Fleck 365. E também, galera. Saiu no chinelo REST. O diferencial dessa edição limitada. É entre solo e o solado. Brilha no escuro. Então, um modelo bem diferenciado. Ainda não chegou em todas as lojas. Na Overboard tem o chinelo. Porém, o tênis eu ainda não vi em nenhuma loja. Mas tá chegando agora em breve. Então, essas foram as edições limitadas que eu separei no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Valeu, galera. É nóis.